Eu tô com fome, eu vou comprar! 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 Fome é perfecionário! Fome, eu vou comprar! Não! Eu vou querer ir, eu vou querer ir! Alô! Rapaziada, mano! Hoje começando mais um vídeo pra vocês aqui, mano! Rapaziada, é o seguinte, mano! Eu vi, mano, eu vi! É um pilantra, é um pilantra! Rapaziada, é isso mesmo, mano! Ai, deixa eu levantar, tô feliz! É o seguinte, gente! Eu vou comprar mais um carro novo! Eu acho que o povo deve estar pensando assim, ué, mas eu acho que eu já assisti esse vídeo! Ah não, é outro carro! Mais um! Rapaziada, é o seguinte, mano! Vou explicar o porquê eu vou comprar um carro novo agora! Mano, vai ser um carro! Eu não tenho como ser! Não tem motivo! Vamos falar a minha verdade! Isso não é motivo! Isso é motivo! Isso é motivo! Mano, isso é muito motivo! Porque é o seguinte, gente! Eu vou comprar um carro novo pro meu dia a dia! Tá ligado? Mano, você viu o preço que tá gastando? Tá 7 reais! 7 reais é motivo de comprar um carro que não gasta! Mano, é o seguinte! Eu vou comprar um carro novo pra mim usar no meu dia a dia! Mas o porquê realmente eu vou comprar é pra mim usar o carro, tipo, sem medo, tá ligado? De verdade! Ah, eu uso o CVS então! Não, não! O CVS para na rua! Ah, é mesmo! Mano, mas é o seguinte! Esse novo carro que eu vou comprar é um carro do dia a dia! Vai ser um carro da hora também! Eu vou gravar pro canal, mano! Vou mostrar tudo pra vocês! Mas vai ser um carro que eu não vou aparecer muito no canal com ele! Tipo assim, eu vou na padaria, mano, eu juro! 9 horas da manhã eu ligo o Camaro! Aí... Isso aí é o Rami, não é o Camaro! É verdade! Mano, mas de verdade! É... Às vezes eu vou na casa da minha mãe, às vezes eu vou dar uma passeada! Às vezes, tipo assim... Tá ligado? Vou dar um rolê! Tá ligado? Eu juro que você vai ter um problema muito grande, viado! Você não quer sair na rua de Camaro porque faz barulho, viado! Que problema que você tem, meu Deus do céu! Mano, na verdade, eu tô arrumando desculpa, por quê? Ô, eu vou falar bem a verdade! Segura isso aqui! É... Eu achei um carro muito barato, muito da hora, que eu gostei muito! Ele é tração traseira, rapaziada! Mano, é um carro que a entrada dele tá impecável! Tá um carro barato, é lindo! Mano, o carro inteiro é nervoso! E eu falei... Hum... Por que não comprar ele? Eu ainda não comprei, mas vou comprar! Então é o seguinte... Quero ver a reação dos meus amigos ao falar que eu vou comprar um carro novo e vou deixar eles adivinhar! E vocês também, rapaziada! Vai deixando aí nos comentários qual carro vocês acham que eu vou comprar, mano! Deixa aí! Muitas ideias! Lembrando, não é um carro muito caro, tá? É um carro tipo assim, por dia a dia, então... Calma, calma, calma! Qual carro que você acha que é, Corona? Qual carro eu acho que é? É! Tipo assim, que você imagina! Tipo um... Deixa eu pensar... Um carro por dia a dia... Tipo um Audi A3! Audi A3! Mano, qual é o carro dos seus sonhos? Sonata! 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 É tipo um... Já aprendeu a mentira! E aí? Deixa eu andar nele! Bruno, eu vou comprar um carro novo nele! Mais um! Mas... Mano, é essa aí ação! Todo mundo vai falar isso! Mas é carro novo ou carro velho? Ele... Não é tipo dos... É um novo carro velho! É um novo carro velho! Não, mas é um carro tipo assim, do dia a dia! Um carro top, tá ligado? Tipo... Não é carro Chevette! Mas também não... Tipo no preço de um Jetta! Mais ou menos? É! Carrão! Carrão! Não, é top! De verdade! Você falou que é tração traseira! Então eu já sei! O que? Eu acho! Pode ser uma BMW, talvez! Talvez! Mano... Não é tração traseira! Então eu já errei! Cê é bull, hein? Cê é bull, hein? Ó, os moleques não ouviram nada! Eu vou perguntar pra eles! Vou falar agora! Rapaziada, é o seguinte! Desculpa atrapalhar o jogo de vocês! Mas já atrapalhando! Mas anunciando aqui que eu vou comprar um carro novo! Mano! Que felicidade, gente! Mas eu... É, pra completar o mês, hein? É, não! Isso! Tem que ser... Tem que ser no mínimo por mês! Mentira! Mas de verdade! Qual que é a finalidade? Usar! Usar ele! Ir usando! Não! Tipo assim, é um carro que eu vou, tipo, sair com ele de noite no rolê e deixar na rua de boa! Não, mas ela não dá pra andar, velho! Direito! Eu tenho medo de perder o som que tem nela! Eu não legalizei o som! Se alguém souber legalizar o som! Eu não legalizei o som! Eu não legalizei! Eu não legalizei! Eu não legalizei! Mano! O Camaro não serve pra isso! Serve! Pode dar um rolezinho, mas não pode deixar na rua, né? Não dá, mas tipo assim, é um rolezinho com o Camaro, por exemplo, vai quatro pessoas apertadas! Você já não foi comigo? Arruma um chevette, mano! Oi, primo! De boa? Vou comprar um carro novo! Vixe! Outra vez! Outra vez! Não, ó! De verdade! Quando eu saio de Jaguar, é dois lugares! Dois! 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 Três! É quatro, mas lá atrás é apertado! Então tipo assim, dá pra pegar um bolesarço! Opa, vamos lá! A gente dá uma! É! Tipo eu vou comprar um carro, é... top! Da hora. Mas tipo, que ele passa por um... É, é isso! Tipo que vai, volta! Confortável! Não, eu falei top! Não é bomba não! E aí, Bruno? Gente, pode pedir um favorzinho! Tu pode pedir um favorzinho? Qual? Você não deixa o Renan jogar um os no King? E aí, vamos comprar um carro, então? Mais um, Léo. Você não quer abrir uma garagem? Talvez. Vamos abrir uma garagem. Minha Hort, cadê? Tá tudo top? É minha Hort. A minha Hort, né? Agora é minha. Tá bem melhor. Cuidado agora. Não. Tá. Rapaziada do céu. Que susto, pensei que sua câmera caiu. Mano, eu parei os meninos aqui. Que eu vou contar uma novidade que vai acontecer. É carro novo. É. Mentira. É, velho. O pior que é, mano. Mais um, Léo. Mais um, mano. Mais um, mano. Mano, mas de verdade, ó. Eu quero explicar o porquê eu quero comprar esse carro. Você tem dinheiro e você quer comprar mais um. É. Era isso que ele tava tentando falar o vídeo inteiro e não conseguia. Mano, não é, não é, não é. É porque esse carro realmente tá barato. Quanto que é o carro? Mano. Uns 100 mil. Tá barato. Tá barato. Mais? Não, menos. É um carro, é um carro. Se não, eu ia fazer vídeo com o C. É um carro, tipo assim, é um carro pra me usar no dia a dia, tá ligado? Ah, não. Isso precisa, ó. Ó, eu tenho o Lancer. Comprou um HB20. Que? Comprou um HB20. Ah. E eu quero ter um Golf e um Camaro. Um Golf pro dia a dia e o Camaro pro fim de semana. Ooooooooh. Ooooooooh. Isso aí. Tá quebrando. O Golf pro dia a dia. Maravilha. Eu vou ter dois mil de salário. Gente, agora é sério, mano. Deixa... Ele com o Golf de dia a dia e o Gabi. E meu salário, ó. Ainda bem que você recebe, porque o Coronavent recebe. Você recebe? Eu nem ganho. Gente, é o seguinte. Eu quero que vocês, mano, deixem nos comentários aí. Qual carro, aproximadamente, num valor de 60 mil reais... Jetta. Vocês acham que vai ser? Sonata. Qual? Sonata ou Jetta? Sonata, mano. É, você vai pegar o Jettinha, eu acho, hein, mano. Jettinha? E você? Sonata. Sonata? Azeira. Azeira? Azeira. Azeira. Não, mas tipo assim... Ele deu uma dica... Que é tração traseira. Não, eu pegaria ou aquela C 180 ou um Audi A4. Ah não, 180 é... Mas aquele azero antigo também bebe, hein. O azero antigo bebe, hein. Ó, eu vou dar uma dica pra vocês, mas eu não quero que vocês falem. É tração traseira o cálculo, que eu já tava até vendo. Eu não vou dizer mais nada. Rapaziada, mano, deixa aí nos comentários aí qual carro vocês acham que é. Véi, de verdade, tô muito empolgado com esse carro, tá ligado? Dá até pra fazer drift com o carro. E Coronado, esse aí você vai poder dirigir à vontade, filho. Nossa, então conta logo, véi. É um louco. Esse aí, mano. De verdade, ó. Imagina, imagina. Coronado, eu preciso pra gravar um vídeo hoje. Mano, eu quero que você compre uma caixa de sorvete. E vai lá. Aí ele vai lá e pega o Jaguardia. Não, eu posso. Não, eu posso. Não, não. Coronado, vai lá comprar um negócio pra gravar. Monto Roche. Aí você baixar do carro e se for um Roche pra ele buscar. E eu vou dar um rolê com o carro ainda. É? O carro vai ser mais do Coronado que meu. Tá vendo, Coronado? Nervoso, né? Ó, de verdade, o carro vai tá aqui paradinho. Eu compro um carrão, então. Nervoso. Mano, vai ser bravo o carro que eu vou comprar, mano. De verdade. De verdade, nego. Eu acho que um dia você vai pegar a chave do carro e falar. Léo, posso ir embora com o seu carro? Fala, mano, pode ir. Dele? Tá vendo, viado? Eu sou um ótimo patrão, viado. Eu sou um ótimo patrão. Eu sou um ótimo patrão. Vai lá, mano. Tá vendo? Eu não ganho nada. É por isso. Fala, mano, leva o seu carro. E ele vai ser quase seu. Vai ser meu. Mas bom, rapaziada, é... Vai quebrando o celular, vai. Quebra pra você ver, vai. Vai quebrar. Mano, é isso, gente. De verdade, tô empolgado com esse carro novo que vai vir. Vou ver ele hoje de tarde. E, mano, se der certo, né, já vai comprar esse carro. Já vou trazer pros meninos. E, mano, o bagulho vai ser louco, rapaziada. Tô muito empolgado. Tô empolgado também? Eu tô. Você já vai ou já pega ele hoje? É. Podia pegar hoje, né, que hoje é sexto. Daí... Verdade. É mesmo, né? Mano, de verdade. Tô empolgado. Mas é isso. Deixem nos comentários aí qual carro vocês acham que vai ser. E é isso, mano. Valeu. Falou e fui.